Nossa, preciso fazer decoração senão a gente não vive? Não, tipo, pra ação é só pra ter um beleza, por assim dizer. Aí, carregou. Eu até tinha sorte, né? Tipo, na verdade eu por sorte não, eu já tinha planejado tudo, né, que sou desses, eu faço as coisas agora, pensando no futuro. Também tu já tinha ido na tua vila há um tempo atrás e conseguido um pouco de areia pra tentar pra fazer vidro. A única coisa dificilosa vai ser arrumar um monte de tinta azul. É, mas beterraba também dá. Vermelho. Ah? Vermelho. Não, vermelho. Então. Mas eu quero azul. Quero saber de beterraba, mano. Puxa. Saber da minha cor, a cor azul. Isso, pra ocupar com beterraba é tu, não eu. Eu quero azul, me diga uma plantação aí que dê coisa azul, sem ser as flores, sem ser as flores, sem ser lápis azul. É isso que eu ia falar, sem ser lápis azul e sem ser as flores. Tem. Pra mim, por isso que eu disse, você tem mais vantagem. Agora, tipo, é mais do que, se você for para caramba, tipo, o fake é chato. O que? É, porque, vê só, tem aquelas florzinhas lá no bioma azul, tá? Uhum. A cor azul. Tem a papola que dá cor azul, azul lá, vermelho. Tem a flor que dá coisa azul. Tem a espapola que dá cor vermelha. Caramba, eu tô falando azul toda hora. Hum, é que você gosta da... São, tipo, três formas. Menos a redstone, né? A redstone não dá pra dar vermelho. Mas, tipo, são três formas aí do fake conseguir a tintura vermelha dele. Só tenho duas formas. Fox, eu brilho pelo follow. Seja bem-vindo a stream. Depois eu só tenho a planta ou o minério. Né? O minério nem ferrando que eu vou querer gastar. Ah, mas... Isso aqui, isso aqui. Vou até depois dar uma olhada na medice pra ver se a gente encontra alguma. Oh, no coisa... No bioma... No spawner tem algumas plantinhas azul. É, mas tem pouco, né? É, mas se vai tacando um bono em mil, você vai conseguindo. Não é, animal. Só até lá. Vou aproveitar... Já tá acabando aqui minhas coisas. Oh, o negócio que a gente vai gastar bastante é ferro. Ah, meu. Tu fala o bagulho, só que o cara tem uma farm tecnicamente de ferro em casa, velho. Não gostei nada, homem. Não, e o tanto de arongola que tu matasse na live de ontem? Ah, foi pouco. Deu um pouco, deu 44 ferro só. É. Ainda vai spawnar mais depois. Aham. Uma farm sem querer fazer uma farm, tecnicamente falando. Esse negócio aqui é assim. A gente até usa o pedacinho do túnelzinho aqui, que a gente já decorou. Mas vai usar o ferro pra quê? Sim, é pra fazer os flint e steel. Porque o isqueiro tá gastando muito rápido. Tipo, eu tô no meu segundo isqueirinho aqui pra... Ei, vai fazer até quando o túnel? Então, aí, tipo, a ideia é depois... A gente vai fazendo no comecinho, né? Porque, como eu falei, não vai ser tão fácil fazer o túnel inteiro. A ideia é que a gente pegue o meio do negócio, fazer com que o meio seja... O meio seja... O meio seja... O meio seja... O meio seja dividido por os dois. Então, por exemplo, o meu túnel... Aqui, ó. É menos 770... É 71. Menos 771... Pô, o meu túnel é menos 567... Menos 771... 507 menos... Basicamente isso aqui e 76, né? Menos 566... Uhum. 771. Basicamente isso. Então, nesses dois, tu vai pegar a partir do teu portal... Dentro dele, não é fora. Uhum. Dentro dele. A partir de onde tu tá aí dentro... Né? Tu vai ver a coordenadazinha. Manda aí. Ah, caramba. Tu tem que calcular pra tentar ver... Onde que fica a metade. Por exemplo, o meio é no negativo e o tempo é no positivo. Por exemplo, até o zero. Só que o zero pra chegar no teu... Se não me engano, são 200 blocos, eu acho. Veja, já diminui 200 blocos no meio. Uhum. E a partir do zero e mais um pouquinho... A gente vai pum, 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 pum... E aí vai fazendo pra chegar no meio. E aí, tanto é que é aquele negócio que eu falei. Basicamente, quando a gente fizer essa divisão, né? Pra gente meio que se encontrar, por exemplo, assim, no meio. Uhum. E o túnel que tiver dentro da cor... É o que você vai decorar com a decoração. Então, por exemplo, eu acho que o spawn... Tenho certeza que falando nisso, vou até lá. Porque o spawn, ele tá na tua área. Então, o túnel que vai ter esse trabalho pra decorar o túnel do spawn nesse padrãozinho que a gente tá fazendo. Túnel do The End, eu não sei se tá mais próximo do meu ou se tá mais próximo do teu. Mas se estiver próximo do meu, eu que vou ter que decorar o túnelzinho do The End pra poder fazer o negócio e tal. Uhum. A ideia é que fique simétrico também. Tipo, a gente vai organizar muita coisa. Vai dar um trabalho desgraçado, mas... A gente realmente vai ter que fazer a paradinha pra ficar certinho. Eu basicamente já tô usando aqui. Depois tem que pegar mais pedra. E ir pra fazer os botões. Eu não fiz mais ainda, porque eu não tinha tanto, né? Uhum. O Orioles, seja bem-vindo aí à live, né? Muito obrigado a presença aqui hoje. Isso aí é o nosso canal, onde a gente posta os vídeos, né? Eu e o Fake, a gente posta os vídeos aqui. Uhum. Da série. Basicamente, a partir de alguns episódios pra frente, a gente vai começar a decidir pra iniciar de liberar pra vocês poderem jogar junto aqui. É. Então, por isso que é importante escolher o time. Se você tá aqui na live, dá uma olhada na live do Fake depois. E depois decide qual time você vai querer participar, pra poder entrar pra jogar junto. Então, lógico que tem pessoas meio que na frente e tal, né? Sempre eu vou dar a preferência pras pessoas mais antigas aqui na live. Depois dá preferências as novas. Pessoal, o... Agora que eu vi, na verdade, a gente vai ter que calcular com 700. Por exemplo, o meu é 771. Acho que esse é o mais importante. Por exemplo, eu tô chegando aqui bem pertinho do coisa do spawn. Aqui, ó. O spawn, ele... O spawn não. O The End, olha. Fica no... Menos 85. Acho que o... O The End... Tô falando em spawn toda hora. O The End, eu acho que vai ser teu também. MÉ. Eu acho. Isso é uma bosta. É, pra falar MÉ, pra mim é uma bosta. É, do tipo, aparentemente os dois túneis. E a gente mais utiliza vai ser tudo decoração tua. Uhum. Minha. Basicamente. Ó. Assim, tu vai se enferrar um pouco mais pra ter que arrumar os recursos pra poder fazer o túnel. Mas o problema é que toda vez que eu for usar, eu vou ter que ficar mostrando o túnel com a tua cor. Menos 58. Quero. Quero mostrar a minha. Também depois... Ah, depois... É, não sei. Tipo, a ideia principal é essa, mas depois a gente pode fazer igual pra lá na imagem, né? Tipo, uma cor de cada um. Aham. A gente pode fazer isso depois que a gente sabe. A 680, no caso... Ah, tá. 680 é o X, né? Isso. A 216, então, é tipo o meu 771. Isso. Deixa eu pensar aqui. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Deixa eu pegar esse papelzinho aqui pra gente fazer um cálculozinho. Então, por exemplo, eu cheguei aqui 200 menos 771. Então, pra 216. Vou pegar no zero. Basicamente, o teu, né? Chegou aqui no zero. Pronto. Foram 216. Só pra avidenciar aqui de abrir a calculadora rapidinho. Eu vou diminuir. Menos 216 de 7... Opa. Não, caramba. O que é que eu fiz? Deixa eu limpar isso aqui. 216 menos 771 a menos 255. E isso, o fake chegando até o zero e diminuindo 216. Se por um acaso o fake for, por exemplo, pra menos 216, diminuir mais ainda, agora vai ser menos 216. Não. Então, 216 menos 555, que dá menos 239. Então, por exemplo, se tu tiver em menos 216, eu vou ter que chegar até menos 339. Então, deixa eu diminuir mais 30 de cada. Então, vai ficar 216 menos 30. Vou botar 39. 39, que vai dar 170 menos 177. E agora o meu vai ficar menos 200. Tu sabe que eu buguei tudo, né? Tu sabe que eu buguei tudo, né? O que você falou agora. Ah, eu tô calculando aqui. Eu vou falar até onde tu vai fazer o teu turno. Deixa eu calcular aqui rapidinho. Se eu colocar 70, se eu colocar 70, vai ser o teu. 200 menos 70, o meu vai até menos 230. E o teu vai ser... E o teu vai ser... Deixa eu pensar aqui. Vou adicionar 70 ou vou ter que diminuir. Agora eu não sei. 70 é muito. Deixa eu tirar isso aqui. Se eu colocar 10 em cada, então seria menos 290. O teu seria menos 187. Né? Colocar 3 no teu pra ficar menos 90, eu tenho que colocar menos 287. Se eu colocar 10 no teu pra ficar menos 200, vai ficar menos 200. Na verdade, eu acho que eu tô fazendo meio errado. Tô fazendo meio errado. Na verdade, eu acho que o teu eu sempre acrescento do que eu diminuo agora. Na verdade, aqui é menos 216, só que eu tenho que calcular com menos 1. Tipo, é 0,1 até o 16. Deixa eu ver aqui. Eu adicionei 10, então aqui é menos 277. Se eu adicionar 50, vai ser menos 250. Vai ser menos 227. Você já bugou aí. Não, mas tipo, como é que eu vou descobrir esse meio? Tô bugando aqui. Não é só você não. Se ele chegar a 0, se ele chegar a 0, se ele chegar até o 0, ter andado apenas 216. Então eu posso pegar do menos... Pra eu chegar até o 0, tem que andar 700 blocos e ele só andou 200. Então não pode. Basicamente, pra ele conseguir andar a mesma quantidade, vamos dizer, se a gente quiser andar uns blocos cada... Eu não sei, velho. Tipo, o meu seria 500, seria menos 271. Só que e o teu? Eu iria ter que adicionar ou diminuir? Não, me faz pergunta difícil. Que poxa, velho! Esse aqui eu diminuo, aqui eu aumento. Aumento ou eu diminuo? Porque, por exemplo, eu tô no 80, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô no 80. Ô, louco, ó, Rafael aí, ó. Seja bem-vindo a mais uma live. Eu tô no 80, deixa eu... Putz, agora eu me perdi. É o túnel mesmo, acho que é pra lá. Vamos embora, voltar um pouquinho aí, só pra eu tentar calcular isso logo. Mas assim, acho que pelo menos no começo dá pra fazer tranquilão, não vai... Difficuldade assim, não. É... Mas esse é o ponto, velho, de 700 pra 216. Só que o teu 216 é lá em cima, né? É. Pega, nem sei onde é que eu tô mais. Eu tô indo aqui... Ah, cheguei. Tem um ender, né, aqui dentro. Vamos ver como que ele fez. Segura. Ô, o Manecabra já tem um freio de mão, né? É, pois é. Pronto, ó. Basicamente, do tipo aqui... Vamos ver. 3G de espaço. Por exemplo, aqui, ó. Eu falo aqui, que é o zero. Na verdade, tem o menos zero e tem o zero. Então é 3 de espaço. Pronto, tipo, aqui, ó. Andando pra lá, eu fico a andar, pelo que ele me mostrou aqui, 216 blocos. Então, se eu chegar nos 700 e pouco, ele vai ter que ver mais ou menos aqui. É porque aqui tem um zero e menos zero. É tipo, como se fosse o bloco tá mais pra casa. Eu vou andar aqui até o 216, menos 216. Certo? Vou só ver aqui, ó. Menos 216. Ah, o frigamento tá. 216. Eu quero ver até onde vai ser isso. Menos 216. Deixa eu só ver. Segura, Piu. Calma, tio. Já tô andando bastante, hein. Menos 216. Se eu chego aqui, ele teria que, tecnicamente, ter andado uns 432 blocos. Cheguei. Aqui é Fórmula 1, bro. Fórmula 1. 216, tecnicamente, seria aqui. Então, pra ele chegar, né, basicamente, no menos 216, ele teria andado numa média de 432 blocos. Isso aqui seria o do fake. Só que o meu, pra chegar no 216, eu teria andado... Deixa eu... Não, vou fazer na calculadora que é mais fácil. Teria andado 771, menos 216. Teria andado, realmente, 555 blocos. Então, eu preciso que o fake ande mais um pouco. Pelo menos, sei lá, uns 60 blocos. Então, deixa eu andar 60 blocos. E se eu andar 60 blocos, vai ser 276. Seria 276. Menos 276. Seria mais ou menos... Aqui, ó. Seria mais ou menos 276 aqui. E se imaginando pra ele andar mais 60 blocos. 76. Pronto. Seria, basicamente, aqui. No caso dele, o menos 16... O 16 pra o 76... Seria... Seria uma soma, né, no caso. Então, seria 216. Seria 12. Vai 1. 9. 492 blocos. Porque foi 60 blocos que andou. Isso é meio óbvio. Agora, menos 400... Não. Menos 216. Menos... Cento. Vamos fazer esse cálculo agora. A Viviana Dereck. 771. Menos... 276. Eu teria andado 495. 495. Basicamente, eu acho que é um ponto. Então, aqui vai vir mais ou menos o... O plus. Então, realmente, tu vai ter que fazer o teu turno até 276 e parar. 276. 276. 276. Porque, tipo assim, eu ainda vou andar um pouquinho a mais do que tu. Menos 276. Menos 276. Menos 276. Mas, no caso, é tipo assim, é longe pra caramba isso. Ou seja, tu não vai conseguir, acredito eu, fazer isso agora. Porque são 492 blocos pra tudo que tu vai andar. Eu vou andar 495. Porque aí eu vou tentar andar também 492. Só que aí, né, eu posso ficar mais tranquilo. Então, por exemplo, o 76 tem que andar até o menos 395. Que seria isso? Então, 495 vai ficar muito pouco. 76 é o do fake. Eu vou andar quase a mesma quantidade de blocos dele. Eu teria que fazer até o menos 70 e... Na verdade, eu ia ter que aumentar. Se ele ia aumentar mais ou menos uns 3 blocos no mínimo, poderia aumentar 5. Eu faria até 81. Mais ou menos até 81 é meu. Vai colocar um bloco azul aqui pra representar. Não tenho nada vermelho que aí eu representaria o teu. Mas é até o 76 aqui. Tá. E depois a gente, eu acredito, eu posso estar errado ainda. Tem esse cálculozinho aqui que eu fiz, mas pelo cálculozinho rápido que eu fiz, é basicamente isso mesmo. Aí depois pega a coisinha, a gente monta um turno aqui pra fazer 100% e... Porque, como eu te falei, eu acredito que a gente não vai conseguir finalizar isso hoje. Sim. Porque a gente não tem recurso suficiente. Muitos recursos também é pra gente utilizar as nossas coisas meio pessoais, né. No teu caso, a tua casa e algumas outras decorações. O meu nem tanto, então pra mim é mais tranquilo usar os blocos negros. Quando eu provo de iniciar e dar uma mineradazinha netherite, eu pego os blocos negros e provo de iniciar e ir organizando boa parte das coisas. Tipo assim, depois que você faz a primeira partezinha do bagulho, já fica mais tranquilo. O teu, acho que a tua dificuldade maior vai ser só pra fazer a tecida da escada, mais ou menos. É, tô vendo. Eu vou fazer primeiro do corredor, que eu penso como eu vou fazer a da escada. Ou eu vou fazer depois no futuro uma da escada também. Depois eu te mostro mais ou menos como eu penso que daria pra fazer pra não ficar tão diferente do padrão. É, vou ter que matar alguns zonas. Mas aí, acho que a escada é um pouco mais livre. Vamos ver, o problema é isso. A gente demora demais pra chegar lá no bagulho. Eu tenho que colocar... O que... O que eu perdi, né? A porra. Tem que fazer umas trocas, por sorte eu tenho um pouco. Uma velocidadezinha da alma pra gente adicionar aqui. Falando em velocidadezinha da alma, depois tenta colocar num baúzinho lá do The End os blocos que eu tinha tirado do túnel de terra da alma. Como eu tô fazendo a substituição do piso, né? A não ser que tu queira fazer isso, né? Fazer a substituição do piso do... Do spawn aqui, né? Do túnel do spawn. E o do túnel do... Do The End eu tava fazendo. Aí eu parei porque realmente acabou minhas terras da exalma. Entendeu? O negócio que eu te falo logo antes de qualquer coisa. Toma maior cuidar 100% de cuidar. Quebra o negócio no tipo assim. Tem que sempre ficar com uma certa distância. Por assim dizer. Porque eu... Hoje mesmo quase ia tomando dano pra lá, velho. Não ia morrendo porque tava cavidade cheia e tal. Mas às vezes você tá quebrando a parede pra fazer o negócio. Às vezes tem um bloquinho de lava. Aí você vai quebrar, por exemplo, o... É, mais a parede, né? Que o pedro em si é... Uma situaçãozinha mais... Mais tranquila. Fazer. Vou tomar cuidado nisso. Quando você estiver quebrando os blocos do lado, Tente quebrar numa certa distância. Sim, capitão! O ponto de... Porque a lava, como ela escorre mais rápido aqui, né? No... CD. Sempre essa... Essa... Possibilidadezinha. Ah, porra, velho. Pronto. Cheguei aqui no spawner. Né? A gente ainda vai ter que... Dar um episódio específico pra mudar isso. Mas... Eu vim aqui... Olha! Olha essa que tem aqui. Olha o tanto de flor vermelha. Pra errar, velho. Por sorte, a gente tem realmente bastante, né? Velho. Flor azul aqui, ó. Um mar de flor azul. Eita, muito obrigado aí. Sei que ter... Agrado isso. Ou... Me invito que eu, sinceramente, nem tinha reparado. Tinha toda a flor azul aqui. Oxe. Acho que esse cara vai ter que sair daqui, ó. Essa moto aí. É, mas, Fê. É o que... É quase mesmo. Pack de pinta aqui, tio. Só a cachecolzinha que tem aqui no comecinho. Conhece. Que bonita a sua roupa. Ela é aqui. Que bonita a sua mão. A cara é que cada... Cada... É, pois é. Aqui também, Nidor. Tipo, os caras passam com a moto. Ah, deixa eu mostrar. Ó, tamo chegando a quase 40. Pronto. 38 foi o que eu consegui aqui. Lembrando que cada uma dessas... Mas, se tu vai tacando... Mas, se tu for tacando boni mil, vai nascendo mais azul, animal? Então, tô ligado. Ó, já tem mais aqui. Eu, mas, cara, eu não tô nem com boni mil. Pra melhorar minhas plantação, entendo. Tô pobre. Deixa eu fazer mobitrap. Pode providenciar isso num próximo episódio. Fazer uma... Algum lugar específico maior. Claro que... Bastante bloco. A maior dificuldade pra mim vai ser arrumar um monte de madeira azul. Por sorte, tem lá aquele teu coisinha do túnel. Mas, mesmo assim, ainda vai ser bem coisado. A gente ainda tem que arrumar muita coisa, velho. Mas, olha, tem que tampar esse negocinho aqui. Colocar o bagulho pra baixo. Porque essas terras aqui flutuando ficam uma bosta. Mas, como a gente não vai ficar vindo muito aqui. É só a cada 10 episódios, mais ou menos. Que é bem mais tranquilo. Aqui também, tem que fazer o túnelzinho que vem de lá de cima. Pra poder fazer a descida e tal. Tudo isso a gente vai ter que fazer sempre. Até o... Antes do episódio 20. Ou seja, a gente ainda tem mais nove episódios. Nove não. Oito episódios ainda. De fazer, né? A gente vai colocar... Mais um pauzinho aí. É. Fazer o negócio. Então, os que não é arranca. Por garantia, mas acho que... Olha, tem mais aqui. Tem que ir sete agora. Vai, tentando. Ser eficiente, eu acho. Aqui. Não precisa se preocupar muito com as coisas. Vai, que não é toque aqui de novo. Não tem cracateca. Tá bom, recíproco. Tu também, né? Olha o Rafa. Basicamente, tipo... Fala aqui na live. Dou maior valor pra galera que... Acompanha. Porque quando a gente tiver... Tem... Uma potência aí de... Eu nem consegui ler o chat direito de tanta gente comentando. Basicamente, vão ser aquelas... Aí, caramba. Tem mais aqui. Vão ser aquelas pessoas bem no comecinho aqui da live. Que são incríveis. Vão ter as vantagens, né? E o pessoal novo vai ser bacana, né? Porque, né? Pessoa nova e tal, mas... Vou dar mais moral ao pessoal mais antigo. Porque se não fossem essas pessoas... Eu acho que eu vou pegar só um pack. Se não fossem essas pessoas, a gente não faria... Aonde a gente tá e aonde a gente vai chegar. Olha! Poético. É, pronto. Peguei um pack já de tinta azul. Se eu precisar mais, eu volto aqui. O bacana é que tem bastante também... É... Tinta vermelha. Eu sei que... Tem coisa aqui. Mas... Tanto que eu matei aqui zero é um gole. Eu acho que... Acho que eu vou precisar de ir mais tinta. Mas, pô... Ré da vida, viz. Pau! Pau! O... O... Como é o nome? O... Aí, pra tu tá aí travando alguma coisa? Aqui tá. Já deu seis. Quatro perdido. Não, eu tô falando do... Não, tá não. Tá travando. Tá. Tá travando também. Ah, tá. Então é ruim. Quer falar, tipo, como a gente vai estar trabalhando aqui no Nether. E principalmente aí na tua área. Tem aquela partezinha de você... Quebrar um bloco no chão ou alguma coisa do tipo e acabar caindo. Recomendaria andar com um foguete. Não, eu guardei aquela... Eu guardei, fi. O elytra, né? E quem quiser saber como que o fake conseguiu pegar a aventura que ele teve que fazer pra conseguir aquela elytra, basicamente tem que assistir o episódio 10.1. Então é só providenciar dar uma assistida lá pra você ver como que foi difícil, né? Pro fake conseguir. Tipo, vocês viram que eu foi bem complicado também de conseguir a elytra. O fake até no dia... Não. Foi só no 9, não foi que a gente conseguiu a elytra ou foi no 10? 10. Foi no 9. 10, eu acho. Foi no 9. Foi no 9. Foi no 9 que a gente tentou pegar a... Aí eu consegui. Foi no dia que teu avô foi acidentado, se não me engane. E aí no episódio 10 a gente fez a... Eu depois fui lá pro The End e morreu pra caramba. E até tu perdesse a tua... Sim. E aí no episódio 10.1 foi quando o fake conseguiu a elytra dele. Então se você quiser ver, é só entrar no vídeo e assistir até quando ele vai conseguir encontrar a elytra em questão. Em busca da elytra. Tô louco, aí sim, velho. Tô achando que a TV... Né. Aí o que que acontece? Né. Do tipo... A TV ficou na sala, acredito eu, né? Aí que eu já ouviu tudo. A TV deve ter ficado na sala. Então... Né. Basicamente tem essa... Isso. Deixa eu ir andando aqui e aproveitar o túnelzinho. A gente já pode... Aqui qualquer coisa, né. Se eu precisar reparar minha picareta, a gente... Inicia. Tá ficando legalzinho o túnel. Oi? Tá ficando legal o túnel. Então, velho. Tipo, foguinho, vidro, bloco preto. Dá um... Dá um negocinho bem... Bem... Tá um tchan. Eu tô curtindo. O meu único problema é... A quantidade de recursos que vai ter que gastar. Hum. Pra fazer esse negócio. Aí, velho. É isso que eu não gosto. Olha, até o Mike pra trás. Tem que andar muito rápido. E aí, a tchan que ela não carrega na velocidade que a gente precisa que ela carrega. Ah, é pra ver que a madeira... É um complexo. Se eu contasse aqui a madeira passança... Ia ficar só um de um bloco. Eu não consigo enxergar. Tá bom. Quem percebe aqui não fez isso. A gente vai ficar assando nesse fogo. Né. Mas já pensou se eu estivesse comendo? É. Fazer esse aquele negócio... De leitão? Hum. Olha o que coisa boa. Porque geralmente a galera faz... Faz... É... Decoração, né? É. A galera bota o porquinho pendurado na... Na corda. Coloca o nome de... Acho que é Crow. Uma coisa assim. E aí, quando você bota esse nome... O móvel ele fica de cabeça pra baixo. Hum, é. O cara bota a corda. Deixa o porquinho pendurado. Bota fogo aqui embaixo. E faz uma decoraçãozinha. Como se fosse... Realmente uma paradinha de... Coisa de churrasco e tal. Mas se por um acaso a TV... A TV também. A TV também. A TV estiver na sala. Aí sim. Acho que é pra todo mundo, né? Por um acaso que estiver no teu quarto. Aí... É por ser. Já é algo, né? Específico. Porque... Se quiser assistir a televisão. Você vai ter que pro teu quarto. Entende? É, agora que eu lembrei. Eu tava tentando pensar. O que eu vim fazer aqui? Mas é... Pegar a tinta pra gente pegar mais... Meio bloco de... Não. Painel de vidro. Pra gente poder fazer... Ó. Acho que vou deixar assim mesmo. Pra gente fazer um pack. Opa. Não tá aqui. Tá aqui. Realmente pra gente fazer um pack de vidro. É só a gente pegar oito. Poxo de tinta. Se não me engano. Já faz um pack. Deixa eu ver aqui, ó. Me quebrou aqui, né? Pronto. Aí o bacana é que com um pack a gente consegue... Era pra vir aqui. É, dois packs e meio de painel de vidro. Só se eu fizer assim. Falta lá ainda. Um pouco, mas é melhor que nada. Depois eu arrumar aquele portão. Tá aqui ó. Pra esse portal, pra esse canto. Aí dá certo. Acho que pode ser. É, o quarto é... Ué, mas quem comprou a televisão não foi com a irmã, né? Se não me enganem. Então, no caso, vai ter que ser decidido isso num momento, né? Do tipo, se colocar... Aí vai ter que impor isso. Tipo, ó. Colocar a televisão no meu quarto é meu. Vou manter o quarto trancado e tal. Se quiser colocar na tela... Tela, ó. Na sala. Aí basicamente... Pô, animal, né? Aqui não, né? Ué, aqui tá rendendo, viu? O isqueirinho. Rendendo o quê? Tá rendendo o isqueiro. Ah, tô louco. Falando nisso, se não me engano, eu não sei se ainda dá, né? Pra encantar o isqueiro. Hum, boa pergunta. Não lembro. Eu sei que parece que tinha como encantar ou hoje não consegue mais encantar alguma coisa assim. É, pode. Se quiser colocar, tipo, uma durabilidade, você pode ver se ele... Mas seria só pela bigorna, eu acho, que daria. Não pela mesa de encantamento. Ah, eu acho. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu já vou pra lá, ó. Eu faço duas horas. Que é? Ele vai dar continuidade pra mim, até mais ou menos completar umas duas horas de live, eu acho. Espero. E aí, ele pode encerrar a live depois e aí a gente coloca, tipo, como se estivéssemos fazendo a live junto e só teve meio termo ali, que foi os dois juntos aqui. Já expliquei pra vocês o motivo e aí quando eu encerro a live o Fik pode explicar, mas ué, eu caí. O Fik pode explicar o motivo na live dele em si também, pra vocês ficarem cientes. Você falou que ia encerrar a stream, ou coisa já te ajudou, o servidor? O quê? Você falou que ia encerrar a stream, que ia acabar a stream, não ia? Ou eu tô escutando coisa? Ah, aí o servidor já te ajudou. Assim, a ideia seria, meio que eu, aí quem sabe é tu no caso, né? Tipo assim, pra gente fazer quase que a mesma quantidadezinha de live, eu veria quanto tempo de live eu tô. Oh, caramba, veja, esse é... E se você querer estrocolar? Isso. Nossa, tá bugado, tio. Ah, mano. Aí tô falando. Tá mal, meu irmão. Vou ter que trocar, é? Gosta. Mas, basicamente, seria, tipo, pra gente fazer, praticamente, a mesma quantidadezinha de live, eu iria ver quanto tempo de live eu tô, basicamente, né? Sim. E aí, eu iria encerrar antes de tu. Pelo menos, se fosse fazer desse jeito. Aí, basicamente, eu ia encerrar antes de tu, e tu iria fazer live até a quantidadezinha. Vamos dizer que fizesse até umas duas horas. Por exemplo, já tá já quanto tempo fazendo a live aí? 34 minutos. Se eu for terminar em duas horas, é, basicamente, o meu falta de uns 4 minutinhos, mais ou menos, pra dar duas horas. Eu vou terminar, por exemplo, de duas horas. Meio que, desse 34 minutos, ia fazer mais uma hora e 26 minutos. Quase. Pra completar, tipo, duas horas. Pra que ambos conseguissem fazer meio que a mesma quantidade, ou, é aquilo que eu falei, né? Sempre tem um gol, ou, basicamente, se tu quiser, se for bagulhoso. Porque, assim, a ideia, realmente, é a gente já providenciar a decorar, mas se tu quiser fazer isso numa... Num episódio extra oficial, não tem problema, né? Quando eu encerra a live, tu encerra junto, e, basicamente, já faz um episódio extra oficial, só que fazendo a mesma coisa que estaria fazendo numa live oficial. Sim. Então, aí, você tem, tipo, mais ou menos, essas duas opções. O outro faz a live e continua a live oficial, assim que eu terminar meio que sozinho. Um pouco pro próprio, em si, ali, encerrar a live junto comigo, fazer uma live e... Eu acho que eu continuo. Acabou, meu isqueiro. Aí. Terceiro isqueiro que eu já vou. Sexto? Terceiro? Ah. Eita, sexto, não. Terceiro. Eu vou adicionar já esses negocinho aqui, assim, por conta de que a gente já cuida... Ninguém vou mais ficar aí pequeno, ó. Eu acho que eu vou guardar essa picareta aqui, que vai ser melhor, né? E aqui é onde a gente vai adicionar o... O sisteminha, né? Pra gente até colocar... Um bloquinho aqui, assim, mais ou menos. E, na verdade, eu posso até colocar aqui em cima. Tá ok. Acho que não... Ah, tinha 22. Olha, ó. Não queria dar problema, não. Depois eu, próprio, em si, pegar esses... Que nós não vamos usar. Então, ela fez compra, mas o dinheiro foi meu. Ah, então, se por um acaso ela comprou, mas o dinheiro foi meu ou foi do que pedisse, aí sim, né? Nesse padrão tem que estar no teu quarto mesmo. Ou seja, meio que realmente tu pode não querer deixar ninguém ficar entrando no quarto. Só que esse é um pequeno lema, mais ou menos. Que é o seguinte. Que tu mora... Tu mora com a tua mãe e tal. E basicamente, possivelmente, ela se paga aluguel, se paga a luz, se paga a água, se pôr o caso. Se não morrer, eu trato de morrer. Tá na 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 na. E aí sempre tem aquela possibilidadezinha né, porque se realmente tem essa possibilidade de sobreviver sem ela financeiramente eu falo, basicamente ela tem que entender isso. Bom, eu não estou mais com isqueiro, tenho que arrumar, mas como eu falei né, para o Ferro é em duas horas a live. Eita, Jason, fodeu, já volto. Basicamente eu só vou voltar, vou deixar esses itens ainda assim guardados lá. O negócio, como eu estou jogando offline também né, eu já informei isso para vocês, possivelmente eu vou organizar algumas coisas. Então eu vou cuidar offline tranquilão, assim, por que que eu falo de jogar offline? Porque as vezes a noite quando eu largo do trabalho eu não consigo fazer live, então as vezes eu quero jogar. E geralmente eu fico jogando mais nas aventuras de Disney. Então eu vou no servidor e fico jogando aqui, fazendo um restantezinho da decoração, coletando recursos. Por exemplo, como eu falei, para eu conseguir os recursos das pedras negras eu vou ter que minerar nederite com o intuito de conseguir pedra negra também. Entendeu, então tem tudo isso para a gente poder fazer e eu consigo fazer offline sem problema nenhum. Então muita coisa eu vou acabar fazendo offline para a gente conseguir pegar as coisas. Mas nas lives extras oficiais a gente cuidar de algumas coisas. Tipo assim, as lives extras oficiais seria entre aspas um offline, sendo que as lives oficiais são as mais importantes. As lives extras oficiais são entre aspas uma espécie de bônus. Eu acho que é o que eu quero dizer, né? Pronto, pelo menos só isso que eu comecei aqui de decoração. Já ficou bem legal, eu acho. Quero a opinião de vocês depois. Se vocês quiserem colocar aí no Youtube. Se por acaso você acompanha as lives ao vivo, você pode mandar lá no Discord ou alguma coisa do tipo. Porque eu queria saber e acho que vai ficar melhor ainda quando a gente finalizar 100% da decoração. Que a gente vai mexer com bastante coisa ainda. Então deixa eu voltar aqui. A gente vai encerrar a live e o fake possivelmente vai dar continuidade para a live oficial dele ficar mais ou menos na mesma quantidade que a minha. Eu acabei de almoçar. Ah, quatro mil de bilhões, no caso, né? Isso é bom. Basicamente. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Essas aqui são todas as coisas que a gente vai utilizar na decoração do túnel, né? Muitas outras coisas também eu vou ter que arrumar e tal pra gente conseguir fazer essa paradinha em questão. Estou no ar. Juro, eu joguei. É, joguei. Realmente. E basicamente, como eu falei, depois eu coleto e tal. E é domingo. Eu não sei se eu vou fazer live amanhã, mas se eu fizer, geralmente a gente pode ser que jogue aqui ou não, não sei também. Eu que pago energia, água, aluguel. Mas calma aí, o Rafael tem quanto dano? Se é o Rafael? Não sei também. Porra! Acho que ele deve ter uns 15, eu acho. Porra! Acho que ele tem uns 15, né Rafael? Não, não lembro. Eu pago energia, água. Olha só, aluguel é meu padrasto. 16, o Rafael tem 16. Eita! Então no caso, tipo, o aluguel do teu padrasto, e no caso tu paga, mas tipo, tu paga 100% do ajuda. É. Tipo, é meio metade, metade, né? Paga energia e água e tal. Tem isso também, mas é aquela coisa, acho que isso já acaba realmente ajudando, né? 100% caramba, então... Então é aquela coisa do tipo, você parar de pagar energia e parar de pagar água, ambos vão... Todo mundo de dentro da casa vai ficar sem, ou seja, a gente tecnicamente depende de tu. Então de certa forma tu tem um poder, por assim dizer, dentro do negócio, né? Em questão da casa, como é teu padrasto que paga o aluguel, né? Porque sempre tem aquele negócio, tipo assim... Ah, você paga o aluguel, você paga o aluguel não. Você paga energia, você paga água, mas quem paga a casa, ou seja, onde você teita, né? Onde você tem o teto pra não ter que dormir debaixo da fonte ou algo do tipo, sou eu. Então a casa é minha, você só paga energia. E aí isso é ruim porque acaba envolvendo uma discussão que na maioria das vezes não é falar nada, só dá problema, né? Tipo, pode sempre existir aquela possibilidade se for envolver na discussão do tipo, ah, então saia de casa, não sei o quê. Mas esse é o ponto. Tu paga energia e paga água, significa que tu tem uma renda financeira que tem uma pequena possibilidade de conseguir, eu acho, morar sozinho, por exemplo. Não sei quanto é a tua renda mensal, por exemplo. Mas o cara vai lá, tipo, arruma só um quartinho ou alguma coisa ali só pra poder descansar e tu vai provar nesse ano de melhor ano de vida pra conseguir realmente ter uma casa maior. Quanto que é a dublidade, a dublidade? Eu tenho casa própria? Oh, louco tio. Ah, então no caso é basicamente o quê? A casa seria, ou seria, só que no caso é alugada e é o dinheiro do aluguel que usa pra poder... Pagar essas coisas, seria mais ou menos isso? Quanto que é a dublidade, hein? No caso é a casa própria, tipo, é tua mesmo? Ou foi teu pai junto com tua mãe que compraram ou construíram essa casa e passaram pro teu nome? Mais ou menos isso. Ah, meu pai mora na casa própria. Ah, entendi. Ah, então no caso, tipo, a casa, tecnicamente falando, era de vocês, só que tá no teu nome, por assim dizer, né? E tem essa parada também, né? Tipo, como a gente sabe, eu acho, mas... Essa casa aqui que eu moro é alugada, mas a gente tem uma casa própria lá no R5. E, tipo, alugado lá, com o aluguel de lá, pago o aluguel daqui. Olha, os tonks. É. Oh, mãe, quanto que tá dublando? Que era realmente só saído, velho. Quanto que tá dublidade aí? É, 24, velho. Durabilidade tá muito caro. Ah. Talvez depois eu... Eu ia comprar aí, velho. Com mais baratinho. De 20, mais ou menos. Só que como aquela ideia que eu tinha falado, né? Menos de 25 já é de boa. Aham. Tem das caras, 24 esmeraldas, eu quero ver se eu faço, pelo menos, por 19, ou, ou, o remendo é 10. Então, tipo, eu pago o remendo tranquilão, sem chorar nem nada. Não consigo, com um pack de esmeralda, comprar seis remendos. Pack de esmeralda, eu só consigo comprar, tipo, dois. É... É, durabilidade. Aqui não arranca. Aqui vai vir. Eu, no futuro, quem sabe, né? Ver se a gente prova de colocar esses villagers... Ah, eu buguei agora. É... De uma esmeralda. Eu acho que não tem mais como fazer, viu? De uma esmeralda. Mas não? Eu acho que não tem mais, não, como fazer. Depois... O negócio que eu tava pensando, Fê, que depois a gente poderia fazer, só pra gente poder realmente utilizar o spawn... Ahn. Terminar o túnel. Pegar algum episódio possível. É, da gente ver se consegue encontrar alguma vila próxima ali do spawn, não precisa ser muito próxima. Mas que seja próxima o suficiente pra que a gente possa levar os villagers pra lá. E a gente pode dar um jeito de ir a todos os villagers, entendeu? E colocar lá no bagulho. E aí, tipo, a gente já separa, tipo, faz uma construção apenas, coloca todos os villagers e tenta fazer uma decoração com cores azul e vermelho. Coloca, tipo, villages um do lado do outro e coloca, né, pra todos os villagers, literalmente, lá da lista. E basicamente, a gente coloca lá no spawn pra gente poder ficar realmente querer ficar indo pro spawn. E que o spawn, a única vez que a gente vai realmente querer ficar indo é só quando eu for colocar o... Tem lá do episódio a cada 10, no caso. É. Bom, né? Onde pra gente fazer isso e aí os nossos villagers, que a gente já trocas com eles e isso aqui não voou outro, a gente poderia tacar um baldezinho de lava e matá-los. Ui, dó. Porque, assim, eu acho que se a gente fosse tentar levar os villagers da nossa casa pro spawn, mano, ia demorar demais, teu. O meio que eu tenho é 4 mil blocos, o meio é 5 mil blocos de distância. Ah, mas pelo barguiço, colocar sigilo em tudo, seria mais fácil. Sim, mas daqui que pegar sigilo e que fosse fazer o caminho até chegar, prefiro meio vezes a gente providenciar de fazer o novo... O novo... Pegar novos villagers do que pegar esses antigos. E aí, nesses villagers lá, aí sim, a gente pode colocar os preços mais baratos. Com menos de 20 esmeraldas. Tipo, 21 esmeraldas a gente já no pé. Menos de 20. Tipo, 19 até 20 no máximo. Mas menos de 20 pra... E aí, tipo... Usar o villager... Ahn... Basicamente, você tinha que, sei lá, ou pagar alguma coisa ou não sei. Ou poderia a gente deixar... Não, tipo assim, fazer tipo uma taxa. Supor, você usou... Comprou alguma coisa do meu villager, você dá, supor, duas esmeraldas, você deixa em um baú ou uma esmeralda. 10% né? É. 10% do que compra. Do tipo, por exemplo, tu tais, pega uma picareta e tu quer colocar, sei lá, remendo. No caso, pode comprar o teu, não dá, né? Mas, por exemplo, tu quer colocar fortuna, né? Que é do meu. Deixa eu ver aqui os outros. Também tu quer colocar durabilidade. Fortuna, durabilidade e, sei lá, tu quer também pegar, sei lá, sorte do mar pra colocar numa varatua. Também três cantamentos. Aí seria 10% de cada, ou seja, se o valor fosse 20, 10% de 20 seria 2. Então, se fosse comprar, por exemplo, a fortuna por 20 esmeraldas, eu teria que gastar tecnicamente 22, que seria 20 e colocaria 2 lá, que é o pagamento. Se por um acaso fosse, tipo, 19, a porcentagem de 19 não dá, né, em esmeralda pra você fazer. Mas, a partir de 16, já arredonda pra cima. 15, arredonda pra baixo. Por exemplo, a partir de 10 esmeraldas, por exemplo, o remendo aqui no meu, por exemplo, é 10 esmeraldas. Então, se tu fosse comprar aqui, se ele já tivesse valendo esse negócio, se tu fosse comprar aqui, tu iria gastar 11, que é 10 e 1. Se tivesse, sei lá, por 12, sei lá, 14 e 15 esmeraldas, tu só iria pagar 1. Chegou em 16, aí seria 2. 16, 17, 18, 19, 20 esmeraldas. Se for fazer isso mesmo, é bom deixar uma tabela. Porque eu já esqueci tudo. 15 pra baixo é 1. Sim, 15 pra baixo é 1. 15 pra cima é 2. Até 20 só, no caso. 15 pra baixo, é tipo, se a gente conseguir um village com 5, esmeralda, 10% de 5 é 0,5. Não tem como dar meia esmeralda, não tem muita lógica a isso. Por conta que a gente não trabalha com um dinheirinho ou algo do tipo. Você dá... Aí eu boto um esmeraldinho aqui e dá 5 até 15 e... 16 até 20 pra ser mais caro. Mas aí, sempre que a gente for colocar, a gente pode tentar colocar menos pra gastar menos, mais ou menos isso. É, só você dá uma meia pra ele e uma esmeralda. É, mas nem tem meia. Não, se escreve no papel, meia. 20 vezes 2 é 60. Bem, pra mim a ovelha, basicamente já é o que? Já é sábado, terça-feira. Só você... Só você gastar aí seus 2.000 diz money pra colocar a sua ovelha. Mas bom, muito obrigado por ter todo mundo aqui na live, todo mundo que dê um alô. Eu vou encerrando a live por aqui. Lembrando mais uma vez, se quiser assistir as lives oficiais, é toda quarta e sábado. A partir de mais ou menos meio dia e meia pra uma hora da tarde. E geralmente a gente fica umas 2 horas de live no mínimo. Hoje teve esse probleminha de no começo da live fake não estar presente. Mas, pra fazer a live oficial dele, então acompanha aí no canal a live dele, acompanha a minha. Quer dizer, se você tá explicando isso, é porque você tá assistindo a minha também. Mas, se quiser ver outros episódios oficiais, também clica aí na descrição, que tem a playlist lá pra você poder ver. E lógico, acompanha as lives ao vivo, que é mais importante do que aqui no YouTube. Tá? Mas eu acho que é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todos vocês. Vindo nessa e... Falou! Eu acho que eu consegui bugar o meu túnel. É, eu suponho, não é pra madeira estar uma em frente da outra. Ela tá a madeira e tá no outro canto o bloco. Valeu pelo host. É. A ideia é, tipo, é madeira, aí vem 5 escadas. 5 escadas? 5 escadas. Madeira, essa tem 5,5. Escada de pedra, né? Escada de pedra preta. Meu, eu achei que era só de 3 em 3. Aí lascou eu. 5 em 5. Vou ter que quebrar tudo. Se você é de 3 em 3, a gente vai gastar muita madeira. É 3 de altura. Vou lá quebrou tudo. Mas, mas aí, depois você entra na mistura, você vai ver que, ó. Que tá bugado. Pera aí que eu já tô fechando aqui o bagulho pra... Ouça o seu. Espero conseguir assistir, né? Que eu não sei se a internet tá 100%. Na outra vez, tá em 540 o bagulho. Eu não sei por quê, mas... E tava travando uns cento tanto. Mas tava trabalhando tanto quanto tava em 720. Pelo menos isso. E a Twitch. E vamos ver. Vamos ver aqui. Oiêêêê. E aí, guys. Bom, basicamente, como eu já saí tecnicamente, terminei minha live oficial, conta aí, né? Pra galera, por que que tu não fiz essa live aí no comecinho? Porque tinha caído a net e a força. A net sempre... Sempre ajudando nós, né? Eu tava fazendo de 3 em 3 mesmo. É de 5 em 5. Pelo amor de Deus. Ó, mas olha aqui, ó. Realmente ficou meio bugado. Só se eu fizer aqui, ó. Providência de pegar lá do começo, pra poder fazer o bagulho. Só se eu... Nessa parte aqui, eu botar alguma coisa aqui, ó. Nessas duas aqui, ó. Não, tipo... Providência de primeiro pegar lá. Isso aí é o quê que tu tá fazendo? Tipo, cadê os gelos? Aqui eu não coloquei gelo. A linha... O que tu tá fazendo é onde isso? É, é... Aqui. Aqui, ó. Teu outro túnel, é? Porque eu lembro que tu ia falar... Que tu tinha falado e ia fazer do gelo primeiro. Não, mas do gelo... Do gelo eu... Morguei. Aqui, ó. Aqui é o túnel. Ah, agora que eu tô rindo lá embaixo. Aí desce. É, do tipo, no caso isso aí... Ah, é agora que eu entendi. Ah, basicamente mesmo, então. Aí esse aqui é um túnel antigo. Entendi. Ah, isso é um fode. É, sim. Providência ali de... Olha, no caso, só repara aí, ó. Do tipo, a madeira tem que ficar em conjunto realmente, ó. Vê. Tipo, tem as madeirinhas juntas. Aí tá... Esquisito realmente, por quê? Mas, como eu te falei, né? Tem que ser de 5 e 5, porque senão a gente vai gastar muita madeira. Então já aproveita desse comecinho aí e já vai tirando essas madeirinhas aí do... Na areazinha, né? Do nego nosso. Tipo, o... Não, acho que eu não precisaria tirar essas escadas, não. Tipo, é só a partezinha da madeira pra fazer 5, né? Sim, mas aí... Tipo, aonde tu deixou 30, se tu tirar um pedacinho do lado... Ah. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4... Por que que não precisa botar tão disto assim, não, pô? Pode botar do lado aonde tá a escada. Tipo, pode ser do lado mesmo. O fogo? Do lado... Então, pode ser do lado mesmo. E é o vidro no meinho. Escada. No meio da escada. Porque o vidro vai ficar entre as duas escadas. Tanto a escadinha de cima, quanto a escadinha de baixo. E o fogo tu bota bem atrás mesmo. Não precisa dar essa distância, não. Porque essa madeira do Nether, ela não queima. Então, tem essa vantagem. Então, era pra que vinha madeira. Aí, basicamente... Mas, só que aqui... Eu recomendo realmente quebrar... Tirar todo o fogo, mais ou menos. Porque senão, pode ser que queime todas essas pedras negras. E a gente não tem muita pra ficar gastando, não. Aqui, ó. 1, 2, 3... Também, dá só ir colocando, né? Tipo, botou madeira. Aí, puxa 5. 4. 5 em cima. Coloca o coisa. Taca fogo. Bota madeira. Aí, vai fazendo. Olha até... Não, vai ficar assim. Vai ficar no Tica-Raca-Tica. Bom, que realmente não tá nem... Tá travando muito. Tá dando as travadazinhas, mas... É. Comparado com o que tava. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Porque a Bully tá fazendo live também. É, o T é. O T ele dá pra colocar em 160. Então, tipo, não trava nada. Né. Vai... Mas ele já tem como ganhar esse seguidor, né? O inscrito. Isso é verdade. Guarda isso aqui. E aí, tipo... Um tempo de tarde, é, fazendo... Fazendo live. Aí, ele tava pra finalizar a live, né? Que ele tinha feito uma live de 6 horas, gente. E aí, basicamente, tipo... Vamos dar raid aqui. Aí, ele entrou numa live que, tipo... Ele falou, mano... Nada, tio. Vou dar raid pra ele, não. Eu quero alguém que se comunique. Na hora, eu lembrei de tudo. Ou seja, se o... Se o Mr. Bully fosse dar raid ao fake, Ele não ia querer dar, porque o fake fala nada, cara. É. Eu sou mudo. É, ele foi, arrumou um carinha lá, Que tava comentando algumas coisas no modo hardcore. Ele foi e deu raid pro cara. Não, às vezes eu posso ter falado, Eu posso ter parado pra respirar um pouco. É. Mas no caso, tipo... De quando eu sair aqui. Hum. De quando eu fechar a caos, Vai ficar aí sozinho. Vou. Ligação. Aí, eu vou ficar isolando. É. Se aquele negócio lá ficar... No menos também, né? Pôr algumas coisinhas ali. Vai ficar... Vai ficar... Vai falando... Se não for atrapalhar nem nada, Eu vou ficar aqui na caos até umas duas e meia, mais ou menos. Aí, depois eu paro, vou comer. Faz o hora, tomei o banho e... Aí, quando você falou que o negócio é fazer os villard, aí você me lascou tudo. Fazer o quê? Dos villard, você me lascou tudo. Por quê? Porque eu tinha o plano de tacar os villard dentro da minha casa, entendeu? Eita. Porque, tipo, pelo menos eu iria economizar por assim. Porque, assim, é uma coisa, né? Que realmente é bom pra os dois. Sim. Para a gente poder também se locomover. Porque, assim, não adianta nada na minha visão. A gente tem um spawn. A gente tem que decorar, mexer, deixar o spawn um pouco mais agradável, sei lá. Sem usar, velho. Até mesmo o túnel. Do tipo, a princípio, eu, por exemplo. Eu só uso mais o meu túnel pra ir pro The End, pra pegar um pouco de... Um pouco de... Um pouco de XP, exatamente. E aí, tipo, a capo indo pro The End pelo túnel, porque realmente é muito rápido e é coisado. Tanto é que por isso que eu tava até organizando o túnelzinho com Soul Sand, e tal. Depois lembra de guardar os Soul Sand lá no baúzinho que tem lá de aí, hein? Agora não. Tipo, foca aí, vai colocando aí o negócio, lembra? Sente-sente. Derequizinha. Do tipo, esse teto aí também, ó, tu vai ter que remover, vai... A ideia é que seja preta. Mano, pega um capacete, alguma coisa de... Ouro, que aí esses bichos não ficam atacando, não. Não, mas eu gosto de umas lutas. É. É, aí, quem sabe é tu, né? Sou guerreiro. No caso, tipo, providencia desse teto. Não precisa tirar todo o vermelho, não. Do tipo, coloca igual o filar. Bota só o vermelho aonde fica as madeiras. Então, como ele é dor de distância, aí vai ter a madeirinha num lado, vai ter a madeirinha no outro. E no teto vai ficar os dois vermelhinhos. Só que o resto, aonde fica as escadas lá em cima, volta preto e vai ficar bagulho leixo, né? Vai ficar melhor ainda quando começar a colocar. Depois já tenta, né? Adicionar uns vidrozinhos vermelhos, já pra ver como é que vai ficar o bagulho. É, o duro é eu achar a areia. Vai ficar bem. É. A única coisa achada é só esquentar as areias e transformar a coloração. É. O flamengo, eu acho. Podia ter aquele negócio, tipo, do modpack lá, que eu esqueci o nome dele. Que você fazia o item, você deixava um craft já feito. E toda vez que entrava o item, ele ia fazer no craft pra você. Ah, sim. Que é no Applied Energistic. Tem no Applied e tem em outro modo, que é tipo uma musica de trabalho. Aí você faz, por um negócio e ali não sai. Eu acho que é auto alguma coisa, auto... Do tipo assim, eu sei lá, por exemplo, eu quero fazer painel de vidro. Infinitamente. E a única coisa que eu preciso fazer é só ir adicionando os vidros. Sim. E os... as tinturas, essas coisas. E aí ele faz o crafting automático. Suportar a fornada... Mas geralmente a galera usa o Applied Energistic. Mas se eu não me engano, parece que tem o Auto Crafter mesmo. Que é um item... Eu acho que é do Industrial Craft, eu acho. É, eu não lembro. Faz tanto tempo que eu não jogo modpack, que eu tô bem um noob. Isso também era uma coisa bem legal, eu acho, né? Tipo, uma sériezinha. Aham. Modpack leve até, não precisaria ser tão... Exato pra pessoa aprender. Ah, agora deu certo, Disney. Não precisa nem tampar tanto assim atrás, do jeito que tá aí tampando, mas... Dá bom, dá a mesma coisa. Aqui vai dar coisa, aqui dentro deixa algum itinho aqui... Ticaracatica. E coisinhas, e ficar andando muito rápido desse jeito aí, pelo que eu tô vendo, é só... Providenciar de... Tirar a porta por uns instantes, pra ficar andando mais tranquilo. Aham. Ok. E tipo, o problema foi um pouquinho esse, né? É que o nosso túnel, ele meio que não ficou retão. Porque a ideia era que ficasse retão, aí não ficou retão. Por isso que eu não tinha colocado ainda o gelo aqui. Porque eu achei que ia ficar estranho lá. E teve essa curvinha aí que fez. É. É uma curvinha que tipo, vai até ter lá no meu... No metrô lá, que é obrigado a ter. Mano, tá difícil pra caramba, velho. Eu tô da hora, tô entrando lá devagarinho. Terça-feira agora, eu vou mostrar como é que tá. Aí é muito chato, tio. Tem que ficar quebrando bloco, aí tem que ficar fazendo um monte de escada, aí tem que ficar fazendo meio bloco. Fala isso aí que eu gosto, você fala de ficar fazendo isso. Vê? Eu gosto de ficar fazendo isso, quebrando as coisas. Então, tipo, realmente é de boa, porque é tranquilo que se fazer isso. Tem hora que é chato, né? Você quer evoluir em alguma outra coisa. Aqui, ó. 5, encarcou aqui, ó. Aí, ó, a gente encarca pra lá. Eu acho que vai dar certo. 5. Vai, quebra aqui. Até na curvinha eu tive um pouquinho de dificuldade também pra ver como é que era a gente ia fazer uma curvinha. Tipo, eu quero focar primeiro no túnel principal, que é o túnel que a gente usa o barquinho pra um e pra vila do outro. Pra depois inventar de querer decorar o túnel do... do spawn, o túnel do The End, o túnel do... qualquer outro túnel. Eu acho que é até o túnel lá que a gente usa pra minerar, né? Ah, é? Ou seja, alguma coisa. Aí, sei lá, velho. Decorar aquele túnel, eu não sei se... Vale a pena. Eu acho que o máximo que seria realmente pra decorar seria pra fazer, tipo, alguma coisa pra dar cara como se fosse uma mina. E, tipo, igual geralmente as pessoas fazem no... 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 no mundo, né? Tipo, faz uma mina e tal. Não, aqui é onde eu minero diamante, não sei o que, tananã. Fazer lá, sendo que a única coisa que a gente minera especificamente minério é nederite, ouro e quartzo. Mas... eu, particularmente, quando eu for minerar, o meu foco vai ser pegar bastante pedra negra, porque... Quase tudo, velho, a gente tá usando o bloco preto. É. Fico imaginando se a gente fosse tentar, apesar que... acho que seria até mais tranquilo, pra ser sincero. Se a gente fosse... Se não tivesse esses blocos negros, se não tivesse esse negócio de tímelo azul e vermelho e tal. Basicamente, acho que a gente já estaria muito mais evoluído do que tá agora, porque... Porque não iria ter nederite, a gente não iria perder tanto tempo minerando pra encontrar o minério só pra melhorar nossos equipamentos. Ou seja, a gente sempre iria estar fuliamante. Ah, é louco. Porque, em questão de decoração, a gente iria usar sempre mais bloco de pedra. Um quartzozinho aqui, um quartzozinho ali, mas seria tranquilo. Eu não vou me cair nessa abc de ir atrás de nederite, não. Você fica um bom tempo minerando nederite, você acha? Aí depois vem um... aí cai. Morre. Aperta a porra toda. Aí depois fala... Morre. É, né? No teu caso, realmente, é bem complicado, porque... Tu morre pra caramba, mas... Mas deu certinho aqui. Meio que, né? Tipo... Porque eu não sei, velho. Tipo... Por exemplo, as duas vezes que eu fui te salvado, tipo... Ah, espera aí. Quero ter pepeco, vocês. Eu não caia. Vocês querem ter pepeco um pouco. Daqui uma horinha, né, vai? Oxi. Pronto, vou falar. Basicamente, duas vezes quebrasse o bloco do teu chão e... Pronto. As mortes da lá. Então, assim, isso. São coisas que eu, por exemplo, não morreria dessa forma. Porque, geralmente, quando eu vou minerar, eu sempre quebro muito o bloco na frente. E, se eu tenho que quebrar o bloco embaixo, eu faço questão de ver se eu tô realmente quebrando o bloco certo, pra não dar vacio. Porque é complicado mesmo. Acho que a maior dificuldade pra fazer o túnel, assim, por enquanto, né, que eu tô encontrando realmente, é de... Ter que ir arrumando o túnel. Tipo... O túnel, pelo menos, no meu caso, também vai ter um pouco dessa dificuldade. Porque ele não é um túnel fechado realmente, né, ele é aberto, tem muita lava embaixo. E é útil pra você ir colocando as netherracks. O teu é até mais tranquilo que o teu é netherracks, né. O meu tem que usar a Soul Sand, só que eu moro no bioma da Soul Sand, então... Oxi, mas é só você lá no... onde a gente minera, que você vai ter um bocado de... De coisa. Então, isso aí, é... Mas, mesmo assim, né, ainda tem o que pegar do tipo... A Soul Sand e tal. Ou qualquer coisa, faz um sisteminha que traga aqui pra cima. É. Já o teu... Uhum. É só pra audenciar, hein, Lili. É, que passa aqui. Isso é uma outra coisa que eu também tenho que arrumar. Eu tenho que depois arrumar esse... esse... Ou lembra, a vez... Do quê? Parei com duas horas e dez. Duas horas e dez. Não vai fazer mais não, só parar. Pra ficar igualzinho. Que o episódio, o décimo... Saiu hoje, foi bem coisado, porque eu fiquei seis segundinhos a mais do que tu. E eu fiquei pensando, eu demorei seis segundos pra apertar o F4, tio. Né. Tipo... Aí ficou meio que o... o mesmo horário, praticamente, só foi... O teu, o negócio de doido, ficou zerado. Eu liguei que tava febre. Como assim? Nem se tivesse planejado, tio, ficaria aquele... aquela quantidade. Mas como assim? Não entendi. Ficou zerado, do tipo... o... o... Deixa eu abrir aqui o YouTube. Basicamente, o... 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 a quantidade de horas, ficou uma hora, ou foi duas horas e trinta, lá. Ficou então duas horas? O meu teve... tananã, tananã, e alguns segundos. Foram seis segundos. O meu ficou então duas horas e... O teu foi duas horas e treze zero zero. Eita! O meu foi duas horas e treze zero seis. Meiii. Tipo, o teu foi zerado, o meu teve seis segundos ali pra dar uma certa atrapalhada no bagulho. Eu tenho o meu canarinho. Eita é mesmo, né, velho? O bicho da Pantera Negra. É. Se tu viesse isso. Não. O... o ator que foi o Pantera Negra, morreu. Não, porque eu soube que quem morreu mesmo foi o... o jurado lá, só. Ah, também. Só que, tipo, dos dois, eu... fico mais coisado pelo Pantera Negra. Por conta de que tava a balançar o Pantera Negra 2 e eu não sei como é que eles vão fazer agora com... o ator principal morreu. Oxe, revive. Como? A edição, fi. Assim, mas, tipo... Pessoa. Acho que vai gastar mais do que... não sei. Não, eu acho... eu acho que eles vão, supor, mandar uma pessoa. Tem fora também que vai ter que ter aquele negócio do... do contrato, né? Do tipo, como o ator, ele não... não pode assinar mais o contrato, eles vão ter que falar com a família. Sim. Não. Pra poder... Mas, supor, pega uma pessoa qualquer e a pessoa fica usando aquele negócio verde, sabe? Aí, eu acho que eles conseguem colocar... a... Acho que hoje em dia tem um negócio chamado Deepfake, né? Dá pra galera... ...videnciar e tentar arrumar isso. Eu não sei, eu não sei. Só vendo. Vou dar uma olhazinha aqui. Teorias. Ainda nem olhei. Ó, o baita lá do fake nem... nem olhou ainda. O quê? A batalha do... Ah, meu filho. Não olhei não, eu tô... Tu achou que eu tô lembrando? A internet voltou, né? Tipo, eu já entendo. A internet voltou, já foi ligando o computador já pra fazer a live. Sim. Pelo menos eu tenho pra comer bastante. Ah, não te eliminei não. Eu tô fresco. O que eu fui pra você? Eu tenho o meu canarinho Que eu vou Quando a quando o bebê Faço da tristeza O canário pulpa apareceu Na saudade da floresta É uma saudade de você Moreninha linda Do meu bem querer É fisca Saudade longe de você Eu tô pensando, sabe o que fazer? Cantar as músicas Deixa cantando as músicas Aí eu passo pro... Eu taco no YouTube pra ficar privado Aí eu posso ficar escutando as músicas que eu cantei É, pode ser Realmente é música autoral Que é o que cantou O vlog aí é... É paia Vai acabar... Não, tipo, vai acabar... Não, é, depende, né? Tipo, se eu cantar bem... Beleza Agora se cantar é meio esquisito É Fica estranho Mas... É... É uma coisa que... Como é o nome? Acaba pra se pensar Que não vai ter que usar fundo de nada Tipo, vai ter que ser só na capela É O complexo Se for até usar só o beatzinho do coisa Já pega copyright Mas já vi tanto streamer usando música assim Com copyright que não dá nada? Então, essa que é a parada, velho Até, tipo, esse negócio mesmo Eu acompanho o Júlio Bociello pelo Instagram E que se tem uma coisa que ele... Meio que sofre É com esse negócio de monetização Por conta de que ou tem palavras de baixo calão Tem não sei o que Tem não sei o que Aí ele fica aí, galera Tá vendo? Só vou saltar o vídeo quando o YouTube liberar Aí basicamente demora que só o caramba Vai poder saltar o vídeo E acaba... Acaba dando esse problema Tipo, e o cara é grande assim, né? Que é pequeno Mas no nosso caso Tipo, essa que é a vantagem, por assim dizer É que se a gente não coloca a música de fundo não autoral É 100% do conteúdo nosso Quer dizer Sei lá, acho que 60% do conteúdo nosso Por quê? Porque basicamente a gente tá jogando um jogo que não é da gente É Que isso é uma parada Fico imaginando, tipo Como o jogo não é nosso Basicamente, se essas empresas inventarem Porque se eu não me engano Mas teve um caso desse Tem uma empresa aí Que tá querendo cobrar dinheiro Porque a galera tava jogando o jogo dela E mostrando e fazendo, tipo, gameplay Oxe Basicamente ela tem o jogo Mas é pra galera jogar Offline Mas não ganhar dinheiro com o próprio jogo dela Mais ou menos isso É Tipo assim, beleza Você pode comprar, por exemplo, meu jogo aqui No meu videogame Não sei o que, tá na minha plataforma Mas você não pode ganhar dinheiro Só quem pode ganhar dinheiro sou eu Com o meu jogo E aí Tava querendo fazer isso com alguns Youtubers aí Eu nem lembro especificamente qual foi o jogo Sei que os Youtubers do jogo em si Começaram a fazer Barulho Aí acabou não dando em nada E a empresa não conseguiu vencer pra cobrar dinheiro É, mas também se for pra pensar O cara tá fazendo propaganda de graça E tá tendo Então, é igual a música Ui Por isso que todo mundo fala Não faz muito sentido Quase É Muito sentido as pessoas que utilizarem Copyright nesse negócio Nas Músicas Nas músicas e tal Porque, tipo, por exemplo Tu Escutando uma música e tal Igual acontecia comigo na minha live Às vezes eu tava escutando uma música lá na playlist E tocava uma música Que a pessoa que tava na live Ela fazia Pô, essa música tem um áudio legal Qual o nome dela? Aí eu falava E a pessoa ia procurar a música do cara Pra poder escutar Ou seja Eu Tecnicamente Divulguei a música do cara É E eu não ganhei nada Por assim dizer Só que Se eu botar isso no Youtube O cara vai querer cobrar É frescura Beleza Você divulgou a minha música Obrigado Você conseguiu trazer algumas pessoas Pra escutar a minha música Mas você ainda vai ter que me pagar Não tem sentido isso É uma bosta Principalmente jogo Principalmente jogo Do tipo Esse Tem um monte de gente jogando um jogo aí Acho que é Falgar Falgaz Alguma coisa assim Que basicamente O pessoal Começa a jogar Os streamers E youtubers grandes Começam a jogar o jogo E basicamente O jogo vira sucesso E todo mundo quer comprar Ou jogar o jogo Ou seja O cara acaba jogando o jogo nesse sentido E fazendo com que o criador do jogo Ganhe uma grana Sim Só que a pessoa Os empresários Essas coisas Não entendem isso Acham que Não pode Não pode ganhar dinheiro com o meu jogo Não pode ganhar dinheiro com a minha música Não pode ganhar dinheiro com isso Com aquilo Fala bem real Eu acho que é tudo conversa Esse negócio Que não pode pôr música na Twitch Na verdade Não pode mesmo não Tipo Teve já Pessoas que já Não No coisa Mas antigamente Eles mutavam a live Então Sim sim Essa regra Sempre Sempre aconteceu Tipo Eles sempre Bloquearam Pra você poder Não colocar Música De fundo e tal Sendo que Como é que você podia Colocar a música Que a própria Twitch Ou seja Ela tinha o trabalho Ela não né Tipo Era o que roubou Alguma coisa Mas tipo Ela que teve que criar um bagulho Pra fazer com que Não desse problema Pra plataforma dela Por isso que a Twitch Ela é tão Ela é tão usada Por conta de que Era a única plataforma Que disponibilizava Pra você poder Colocar músicas não autorais Sem Dar problema pra você Diretamente Sim Já no YouTube não Se você faz isso Pode dar problema Tanto é que teve Eu não Acho que foi Yoda Se não me engano Que teve um problema Que tava fazendo live Na Twitch Que enquanto ele estava Fazendo live Ele tomou ban E aí Na live A live Poof Caiu E basicamente Ele tomou ban Tipo A Twitch nem esperou Ele finalizar a live Pra dar o ban Deu ban Enquanto ele tava Fazendo a live É Aí basicamente Ele ficou bem chateado Por conta disso Que tipo É Foi ele que trouxe Muita gente Pra 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 plataforma E tal Em questão de público De streamers também O Yoda Deve ter dado Muito dinheiro Pra Twitch Então Principalmente Os anúncios As coisas De Twitch Prime Essas coisas aí A galera Mano Tipo Não só ele Assim Tem toda uma galera Que faz isso Mas Ele Foi uma das pessoas Que eu assisti O flow Dele Lá No podcast E Aconteceu Essa parada Que ele tava Eu queria Poder entender Esses Esses Riquinhos Isso Porque ele é Grande É A gente Que é Pequeno Estava Lascado Gente Olha Faz aí Eu quero saber Que tá Pequeno Que grande Ué Coisa A diferença Dos grandes É que eles Têm Tipo Toda Uma Galera É Me parece Que ele Tinha acionado E eu Tinha acionado O advogado Dele Pra Ver Isso Pra Ver Se a Twitch Se a gente Poderia De alguma Forma Processar A Twitch Pelo Que eles Fizeram Alguma Coisa Nem Se teve Alguma Coisa Não Cheguei A Lembrar Mas Eles Têm Tudo Isso Conhecimento E tal A gente A Twitch Bloqueia A gente Igual Tipo Quando aconteceu Por exemplo Banido Lá Do Servidor Social Não pudesse Fazer Nada Só Tivesse Que Esperar O Tempo Passar Pra Poder Continuar Jogar Lá No Servidor Eu Tentei Conversar Com o Dave Mas O Dave Não Quis E Mesmo Assim Mesmo Tô Sendo Banido Lá No Corte Servidor Gastar Dinheiro Lá No Servidor Pra Poder Me Arrependi Visse Se Tornar Vivo Falar Real Pra Só Que Eu Arrependi Que Agora O Morguê Do Servidor Tá Ficando Legal Vé Só Que É Sei Lá É É É É É É Que É Que É Que Pega Fogo Cabaré Hoje Eu Não Arreco Aí Fresca As Contas Que Tu Tá Fazendo Aí Às Vezes Fica Parecendo Que É Só Três Mais Cinco Eu Tava Falando Que Com Essa Velocidade Me Dá Um Bug Do Foz Se Não Me Engano Parece Que Agora Na Versão 1.12 Acho Que Pra Você Tirar Esse Foz Acaba Meu Isqueiro Rapaz Ai Como Que Deu Cinco Assim É Uma Parada Pra 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 Decorar O Túnel E Tal A Pessoa Vai Deixar O Negócio Relativamente Bonito Só Pra Ficar Bonito É Não Tem Nada Além A Pessoa Tá Gastando Seu Tempo Pois É Vai Dar Vontade De Chorar Eu Tinha Feito Uma Escadinha Aqui Pra Subir Já Por Descer Por Isso Que Eu Particularmente Eu Não Sou Muito Chegado Em Decorar Algumas Coisas Sou Bem Sujo Nesse Sentido Ai Pra Minha decoração Apesar Que As Aventura De Diz Me Tá Decorando Bastante Eu Decoro Bastante Porque Eu Fico Animado Pra Decorar Eu Gosto De Ver As Coisas Meio Bonitinhas Lá Mesmo Que Eu As Vez Eu Não Consigo Mas Você Tentou Quando Eu Decoro Alguma Coisinha Ali Já Acho Bem Legal E O Negócio De Ter Feito Com Cinco Não Sei Esqueci De Falar O Negócio De Ter Feito Com Cinco É Porque Quando A Gente For Fazer Os Outros Túneis Vai Fazer Com Três De Largura Então Como Tem Cinco Vai Ficar Três Vai Ficar Tipo Dois Negocinho Do Lado Então Era Para Ser Seis Não Porque A A A A A A Entendeu Os Próximos Portais Sem Ser Esse Nosso Principal Os Próximos Portais Até O Portal Lá Do Spam Portal Lá Do The End A 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 Para Três De Largura É Pode Ser Aí Tipo O Túnel Principal Vai Ficar Com Dois Para Ficar Tranquilo E O Outro Fica Os Pones Dentro Do Túnel Vai Ficar Com Três Você Tá A 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 Túnel Para Três Também Se Necessário Só Que O Problema De Aumentar Para Três É Que A Porta A A A Refazer Uma Porta Específica Porque Três Eu Não Sei Como É Que Faz Vai Ter Que Pô Estão Em Cima Em Cima Também É Exatamente Em Cima Ou Embaixo É Ia Ficar Bem Complexo Para De Fazer Uma Porta Dessa De Fora Também Que Esse Pensamento Que Acabei De Ter É Meio Pai Porque Se A 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 Dessa Gelo Mas A A Gente Vai Ter Que Destruir Essa Decoração Que A 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 O Túnel Do Os Outros Túneis A De Assentos Eu Vou Putar Soussente Soussente Não Terra Da Alma E Colocar Velocidade Das Almas 3 Para Fizar Mais rápido Para Lá A 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 Coordenário Aqui Coordenário Para Poder Explorar Para Ver Se Tem Mais Elytra Lá No Bagulho Para Toda Para Vai Deixa Quieto Elytra Deixa Quieto A 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 Eu acho que a gente devia fazer assim, o cara tem que ser do time seu, e se no negócio de points, do Disney Money, ou do points aqui, tem que ter pelo menos, ou pagar, ou ter no mínimo 10 horas, sabe, de stream acompanhada. Então, do tipo, meio que é por isso que eu falei, a ideia no começo é realmente a gente sempre deixar a galera que é mais antiga na live, né, pra depois começar a liberar a galera nova, porque a galera nova chegou, Ah, eu quero ser o time azul, eu quero ser o time vermelho. Aí a gente vai lá, bota o nome, aí vamos dizer que, ó, no episódio 30, sei lá, episódio 30 já vai dar pra tu jogar. Tipo, o cara pode passar do episódio 11 agora até o episódio 29, por exemplo, sem aparecer na live, e quando chega no episódio 30 ela aparece. É, vem jogar. Aí fala, ué, cara, nem aparecesse nenhum momento aí no meio das outras lives. É, né, que tava com o peta, o negócio de escola. Aham, e esse é o problema, né. O pessoal já estuda, todo esse processo. Sim, mas, ou o Marcos, pra estudar, deixar o computador ligado, o celular ligado na stream, rodando os points. Pois é. O bacana seria se ele já conseguisse, né, esse negócio. Opa. Do que? Pra gente poder fazer as duas coisas. É. É, ou, supor, bota um negócio da tela ali, deve ser por 50 pra poder jogar, põe 100, sei lá. É, tipo, no caso teria que fazer um teste, né, quanto, quanto... Minuto. Quanto esses pontos da tela aqui que a pessoa ganha por hora, por exemplo. É. Teria que fazer uns testes pra ver, tipo, vamos dizer que, sei lá, o cara ganhasse 100 pontos a cada hora que ele assistisse. Ou seja, tinha que pelo menos fazer com que o cara assistisse pelo menos umas 5 lives. Sim. Então seria, no mínimo, sei lá, umas 10 horas de live. Por aí. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, já... Podia ter uma tabela, né, disso. É, o treto não quer funcionar, não. Ui! É. Ui! 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 Não volto mais pra lá, não. Parf de puta! Obrigado. Minera, nunca tem picareta de... ouro, tipo. Ouro, não. De ferro. Eu, não tenho picareta, porra? Hum, hum... Aqui eu tenho diamante e... Tapa um fio. Ui! 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 Depois tem que ver o que ta acontecendo com esses comandos que não ta funcionando. Mas eu acho que pode ter certeza, eu acho que esse aqui também ta funcionando, esse aqui ta funcionando. Não, não ta. E eu refazer e recolocar todos os comandos, sei que, ou não sei. É, que ta dentro da pastinha, né? Tipo, não necessariamente, né? Tipo, você sempre tem que adicionar os áudios bacaninha. Se pá, qualquer coisinha, é só tu recolocar os coisas tudo de novo. Como assim? Colocar de um por um e vai testando. Porque se você, tipo assim, esse aqui é o bacana. Não necessariamente, você precisa estar em live pra esses áudios funcionarem. Se você tiver com o Snapchat bot aberto, você mesmo pode ficar colocando os comandos pra ir testando. Pelo menos é assim que eu testo os meus antes de oficializar, por assim dizer, na live. Eu vou lá, quando eu quero colocar algum comando, eu adiciono o áudio, boto os negocinho. E aí eu mesmo coloco o comando lá no Snapchat bot e testo. Aí quando eu escuto o áudio certinho, eu vejo se tá muito alto, se tá muito baixo. E aí eu vou consertando e tal. E aí depois eu, pum, disponibilizo lá nos comandos pra todo mundo poder utilizar ele. É. Essa que é a vantagem, como eu falei. Basicamente você não precisa abrir live pra testar pra ver se o comando tá funcionando. Sim. Essa que é a vantagem. Peraí que eu vou dar uma amigadinha aqui. Tem até periquete vocês aí, viu? Acho que eu quebroto a picareta já, mano. C kra pra nascido pra ave maria. Capapim do meu sonho! Tá periquita aqui ó. Porra tá revonto, 40. Tomei nato, vou passar, paca. Pararica. Eu normalmente gosto de comer, acho que tem algum filme, alguma série, alguma coisa, mas eu preciso chamei String, que é igual a mesma coisa. Ah, capulco! Ai, eu dei isso. Quebrou outra picareta na posta. É aquilo que eu te falei velho, tu tem a vantagem de o village com toque suave estar contigo. É, hehehehe. É só tu pegar um stick, papel, vidro, faz umas drogas, compra uma picaretinha de diamante, tira, dependendo se coisar, pode até tirar o encantamento dela, coloca toque suave, bota um remendo, se conseguir, não precisa nem ir, né? Sim. E providencia de coletar lá na tua mina, abre um espacinho lá, pra ficar pegando... Pedra. Pedra. Não, tipo, é pedra, é uma das melhores coisas, velho, que eu acho, pra você... Tu viu aquele negócio que eu mandei pra você no TikTok? Então... Mas ali, tipo... Sim, é pedra e agulho, né? É pedra e agulho, mas... Mas é uma mini farm... Sinceramente, eu ainda prefiro minerar na caverna, porque pelo menos você consegue minério. É. Entendeu? Tipo, enquanto você tá com o objetivo de pegar pedra pra poder fazer a... A troca, né? Sim. Com os vivas pra ganhar esmeralda, você vai tá conseguindo diamantes, redstone, carvão, ferro... E assim vai. Calor da bobônica. Ai, lotou o baú de nethered. Mano, eu acho que eu tô reparando nisso realmente, ó. O delay tá muito alto. Tá? Delay da live, tipo assim, por exemplo. Mal, o duro que dá stream não tem nenhum, viu? O da stream, da Twitch, não tem nenhum. Tem nenhum o quê? Delay. O da... O da Twitch. Agora não sei se tem um do Streamlabs ou delay. É, não sei. Tipo, aqui, por exemplo, nesse exato momento, tu tá aí descendo as escadas ainda. Tá subindo as escadas. É, agora... Poxa, tu tá ainda andando o túnel inteiro ainda. Tô, puxa. Agora eu virei. E não vou dar mais spoiler. Tchau. 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 Moeba. Hahaha. Opa. Uma dica sobre qualquer coisa de piada. Vamos ver. Você consegue mudar alguma coisa que tenha na piada para esse negócio, só que lógico tem um sentido. Aí você me fode mais ainda. Do tipo, você pensa numa piada que tenha coisas que acontecem nela. Basicamente, por exemplo, o cara pegou uma chave e falou que ia meter na cabeça do outro. Sei lá, só um exemplo. Basicamente, você já pode trocar. O cara ia pegar uma moeba e já ia meter na cabeça do outro. Entendeu? Dá para você sempre mudar umas paradas dessas. Vovô. Vovô. Vovô era um cabra muito gente boa. Boa pinta. Um pintão. Mas... Um dia, ele estava fazendo um checho com a vovó. Não, eu comecei errado. Carma aí, cara. Eu comecei errado. Carma, carma. Vai ter que eu não conto essa piada. Ahn... Ahn... Cheguei na casa de vovô. Ele... Tava com a boca cheia de furo. De furo. Não de furo, furo. Mas de furo que tava grudando na boca. Perguntei. Vovô, o que que é? Ele falou. A sua avó. Potência sexual. Posição sexual. Mal. E vovó. Ele falou. É. Entendi. Entendeu já? Fiz assim. Mas pode contar. Mas... A sua avó. Eu tava no beibão. Aí quando ela falou. Apaga a luz e chupa. Eu chupei. Não foi a luz. Foi a amueba que tava do lado. É. Eu não... Aí você também pegou uma piadinha também. Lascar também, né? Porque você não pega uma piada mais fácil. Seria assim, tipo... Antenou. É. Antenou. Antenou. Apagar a amoeba e... Chupa. Aí basicamente, tipo... Não precisaria nem ser a lâmpada. E aí a pessoa fica do tipo... Como assim? A amoeba... Como é que vai apagar a amoeba? Ué. Basicamente é uma amoeba florescente. Chegar o ponto do tipo... Uma piada você não precisa explicar ela. Pra ela acabar sendo engraçada. Os caras não entendem. Aí já era. Essa? É. Agora como que eu vou fazer ali, hein? Pra virar. Aí você vai... Ah, vai ficar com quatro. Não quer nem saber. Aqui vai ficar com quatro. Meu tuninho ali vai ficar assim mesmo. Entendeu? Tem que trocar a tela não. Hã? Quatro telas. Ah, troquei já a tela. Ah, é porque pra mim ainda tá na tela do da piada. Meeee. Então vamos fazer assim. Ou seja, o delay tá muito grave. Eu acho que é o... Deixa eu ver se da Twitch tá com delay. Só da barra. Deixa eu ver aqui. Configuração. Modo devagar. Tá desativado. Então é meio coisado isso. Eu acho que... Eu acho que é o próprio da Streamlabs. Antenou. Apagar a luz e chupa. Queimei a boca. Tá lindo, velho. Ou então, por exemplo, poderia ser... Basicamente, o cara tava na fazenda. Pisou numa ruma de amueba. Entendeu? Tipo, trocar cocô, bosta por amueba. É isso que eu falo. Tipo, qualquer piada. Você consegue só modificar... Uhum. Um, dois, três. 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 Quatro. E a quinta. Pra mim, inventa de mandar... Adota tenou. Um tema de piada. Falei como assim, velho. É a piada que eu mais me lasquei. Eu digo, mano, fake, tio. É, pelo menos você não ficou igual, velho. Aquela ideia de relacionar a piada contigo em específico. Como é que eu mexo? Pega o celular aqui, deixa eu ver se tem bateria assim. Que tipo de piada tem de amueba? Uhum. Deixa eu ver se tá com bateria. Tá com seis por cento. Vai ser seis por cento. Vai funcionar, filha da puta. Vai funcionar, filha da puta. Vai, vai, tá? Piada de amueba. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Filha, a mamãe trouxe aquela gelé que você pediu. Um. Amueba. Dois. Amueba. Amueba. Amueba é você. Sim. Brinquei comigo. Ahn? Que? Também não entendi, ó. Filha, a mamãe trouxe aquela gelé que você pediu. Amueba. Era Amueba. 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 É. É você? Ah, entendi. Entendi. Ele pegou a bosta. Ele pensou que tudo que era... Ahn. Aí falou a Amueba. Era a Amueba. Nossa, que piada é feia, hein? Também. Ainda bem que eu não contei uma das... Eu vou deixar isso aqui com quatro mesmo, viu? Tô cagando e andando. Entendi. Tem problema, principalmente, que é a curva. Mas... Tá. Forte... Tem. É só ir adaptando até chegar, não foi. Rapidão. Doi palito, velho. Quando você voltar ainda vai dar a hora, certinho. Ou talvez, gente. Não pode fazer assim, ó. Aqui vai contar quatro, cinco. Pei. Opa. Pei. Deu cinco aqui. Ticaracatica. Aí, aqui... Eu conto ticaracatica, ó. E continuo ticaracatica, entendeu? Espera aí. Eu não posso nem falar. Por quê? Por quê? Por quê? Mesmo das aventuras de Disney, ele é torto. É porque ninguém repara muito quando eu passo, mas ele é torto. Tá bom, então eu vou deixar torto, mano. Não dane-se. Mas... Quem olhar isso aqui é filho de satã. Quem reparar. Por quê? Pra mim, lá, pelo menos quando eu fiz, a ideia era ter o túnel. Devorado. Ponto. Não importava como. Então. Tipo, eu não sou perfeccionista. Eu acho que sim. Uma pessoa que é, aí sim o cara ia... Se quebrar a cabeça. Um jeito de deixar simétrico e tal, pra poder... Mas também seria. Nem para que o resto tenha que fazer o túnel inteiro tudo de novo. Mas o cara ia ter... Não, eu não posso. Tem o toque. Então, é. Exatamente. Eu tinha um pouco de toques aí, mas aí depois passou. Né? Tipo, eu acho legal, porque realmente fica bem bacana esse negócio de simetria e tal. Tipo, colocar uns negócios organizaduzinho. Só que... Aí, às vezes eu olho assim e digo... Ah, quer saber não. Vou deixar desse jeito mesmo. Quem? Mas eu também. Se alguém reparar nisso aqui é um... Um Zé Mané. Pois é. Principalmente a gente vai passar de barco. Então. Ah, eu não uso barco pra ir pro... Tem... Fala bem a real pra você que eu tenho que terminar aquele outro túnel ainda. Da... O da mesa que eu não terminei. O túnel da mesa, por exemplo. Seria bom usar barco. É. Que é longe caminhando. Vamo ver. Que nem quebra. É bom até que faz aquele negócio que eu tava mencionando na live. Tu tipo, se eu precisar de areia, como aconteceu. Pra eu poder fazer o meu... Os meus vidros. Eu fui na tua vila. Porque tua vila o foco é areia. É, uai. Basicamente, se tu precisar de gelo. Tu ir pra minha. Porque lá é... Bioma de neve, gelo e tal. É, mas eu tenho um negócio de gelo ali também. Não, então. É, então. Foi isso que eu até mencionei na live em si. Eu digo, mas o fake tem um negócio de gelo. Só que... Se eu fosse... Pra não querer gastar, por exemplo, uma esmeralda pra poder pegar a areia. Eu ia ter que rodar um pouquinho pra ficar encontrando areia e tal. E mesmo assim... É sempre bacana... Um ir na vila do outro pra sempre estar mostrando... A vila... A vila... A vila em si. Por conta ali que... Essa é a ideia, né? Caraca, já tá uma hora e quarenta e quatro. Mas se quiser finalizar antes, pode finalizar. Se vier só pra... Não, minha mãe deu uma saídinha pra secar o cabelo. Secar o cabelo? É, porque ela é assim. Ela tem um secador pra secar o cabelo. Mas ela fala que fica mais bonito secando no sol. Puxi! Aí ela fica... Não sei se vai conseguir ver, mas ela fica assim, ó. Deixa eu mudar pra outra tela pra ver se... Deixa eu correr daqui. Eu muda a tela. Por exemplo. Nesse exato momento, tu ainda tá aí... E no turno. Ó. Ela fica assim, ó. Cara. Entendeu? Tá acontecendo aqui, mas... Eu vou chegar a ver, eu acredito. Aí tipo, ela faz isso e... Aí... Aí ela fica secando o cabelo assim. Fala, fala que fica mais bilhoso. Mas o pior que fica mesmo. Eu vou... Aham. Por exemplo. É nesse... Nessa partezinha, tu ainda tá colocando bloco no túnel ainda. Essa parte que é a mais perigosa. Por isso que eu falei sobre o negócio da Elytra. Porque se tu acabasse escorregando aí, caindo... Ele ia dar uma planada e conseguia chegar. E aí... E aí... Ó mãe. Chegou? Ah. Agora que eu tô vendo tu fazendo. É... Fica mexendo o cabelo assim. É. Eu ia mudar essa tela agora. Vai tirar o fone? É. Vai tirar o fone mesmo. Aí fica alisando o cabelinho. Ia buscar minha coisa. Eu até esqueci. A Elytra. Aí eu tiro coisa no cabelinho. Pronto. Voltou a tela... Tu visse... Tu... Tu já pensasse se lançasse... Outro espacinho em cima do... Você botou um escudo pra deixar a Elytra ali? Tá no peito, né? É. O que eu acho que eles poderiam fazer na verdade... Era tipo uma Elytra barra armadura. Não, mas... É. Também. Mas podia... Não tá o negócio quadradinho do... Do escudo em cima e colocar esse negócio pra Elytra. Então, mas aí no caso... Tipo, você... Tu fala pra pessoa usar armadura e a Elytra junto. Isso. Então... Tipo... Eu acho que seria melhor... Uma Elytra com... Embutida. Tipo, um novo crafting. Meio que por exemplo... Pra você fazer isso, sei lá... Pra você colocar o crafting da Elytra... Com a armadura... Você tinha que usar... Ai, agora eu vou. A armadura de nederite. Vou a borboleta. Vou e borboleta. E aí, basicamente... Se esquece de colocar remendo e... Durabilidade pra ela não quebrar logo não. É 24, né? Você falou o remendo, né? É, mas a durabilidade é só tu ir lá pro... A gente pegar um pouco de XP e tentar dar uma desencantada na mesa de encantamento. Que não gasta a esmeralda. Mas é só gastar tempo. Ai quem sabe é tudo. Se tempo vale mais do que a esmeralda. Vale nada. Ui! Brocha não. Eu tenho que voltar a prender. A andar com ela. Isso na jetpack dos mods, né? É, tive. Você faz a jetpack, ela em si não dá defesa nenhuma. Você bota uma plaquinha lá do minério em questão. E você gasta até nove. Nove minérios pra poder colocar o negócio da armadura. Você pum, embute e aí pronto. A jetpack fica com o negócio da armadura. É por isso que eu acho que fica bem legal mesmo. Tô... Um cargo aqui ó. Devagar pra não cair. Quem não é? Quem não é? Puxa, quem não é? Piloto. Tem até gato dentro aqui do Nether. Pega o gato. Você sabia que o gato dropa linha? Não. Não sei. Acho que dropa na verdade. Eu achava que dropava peixe, mas agora é linha que dropa. Eu lembro que tem um pessoal que faz farm de ferro. Aí do Nath paga uns gatos. Aí o gato morre e realmente tá lento. Não faz sentido, né? Pois é. E também não faz sentido dropar peixe. Não tem lógica também. Na verdade é dropar carne de gato. É. Só que aí por isso iria incentivar a galera a querer matar os gatos ao invés de cuidar. Aí que eu sa... É... Aí que é o errado, né? Exatamente. É. É. Então é que tem até umas imagens dos negócios. Eu vi isso no Instagram. Que tá o cara e fez a casinha, a cama, o baú, a fornalha e tal. E aí basicamente ele botou lá o cachorrinho dele, botou o cachorro pra ficar sentado, né? Pra não ficar seguindo. Uhum. E basicamente nunca mais o cara voltou pra aquele... Pra aquele mapa. Nem... E o cachorro tá até hoje lá parado esperando ele voltar. E ele não volta. Eu não quero. Ou seja, o cachorro tá lá triste esperando o cara voltar e... Nem comida o cachorro tem. Nem água pra beber. Porque isso é uma coisa que ninguém... Normalmente faz. Quando vai... Fazer uma coisa, não pensa. Não, vou colocar um negocinho aqui que é a comida do cachorro. Vou colocar aqui. Não, mas tem que pôr. Negocinho da água do cachorro. Não tem. Mas você nem pensou se o Minecraft fizesse... Fizesse isso? Tem que dar... Tem que deixar um pouco... Meda pros animais. Isso. Quebrável. Porque eu acho que o Minecraft tem mods, né? Que fazem isso. Que deixam o Minecraft um pouco mais realista. Com a vida real. Cê tem bigorna? Tem que tomar água... Pra ter que... Não. Tem? Tem, 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 tem. Vou lá. Mas não tem lá no The Indy, pôr? Eu tô... Outro lugar. Ah, tá. Tá na minha vila. É. Tem bigorna assim, lá em casa. O quê? Olha a casa. Chique. É porque eu nem tinha reparado. Eu tô fazendo negócio de mim. Eu tô comendo. Escutando, falando contigo. Vendo a live. E vendo coisa também. Né. Vendo o quê? Coisa. Tem que pôr outra portinha aqui, viu? Pra ficar simétrico. Olha o cara, velho. Falando que não, não, não liga pra esse negócio. Não, mas por... Reaccionista, mas já tá falando pra deixar simétrico. Não, mas se... Se tem um negócio aí, tu pode pôr outra portinha, aí cê é bom, hein? Mas o assol já é suficiente. É nada. É porque o Creeper explodiu, velho. Ah. Tava as duas bonitinhas. Aí o Creeper foi explodir. Aí eu olhei, aí só sobrou uma porta. Eu digo, mano, quero saber. Eu não vou em busca de madeira azul nada. Claro, eu vou usar uma só. Ah, Freedman! Eu tenho um ADT até agora. Oh, mano. Eu vou mandar uma enquete pro Minecraft fazer um Freedman nesses barcos. Ei, não roube minhas coisas dentro do meu baú do Dend, não. Ei, 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 ei. O Freed faz essa piada com... Forever com o Bruninho. Né. Basicamente, ei, Bruninho. Não roube minhas coisas dentro do Ender Shast, não. É, o cara deve ter... Ele deve ter falado. Tá bom. Não, é porque parece que Bruninho tinha falado alguma coisa. Eu não sei exatamente como originou esse negócio. Mas eu acho que Bruninho deve ter falado que Forever pegou alguma coisa dele que tava no Ender Shast. Só que tipo, o Ender Shast em si, só você tem acesso. É. Ninguém consegue mexer. Só se... Se sumiu, é culpa da própria pessoa e não de outro player. Ou do Minecraft. Tanto é que quando eu guardei essa Elytra, basicamente eu deixei ela dentro do Ender Shast. Quebrei o Ender Shast pra tentar pegar ele e recuperar a Elytra depois. Só que acabou não... Não vindo, né. Porque você só consegue pegar com toque suave. Aham. Aí quebrou o Ender Shast, tudo que putz. Aí eu tentei ainda recuperar aquela minha Elytra antiga lá, né. E aí por sorte eu consegui. Podia ter como craftar, né. É. A gente tava mostrando, tá. Um negócio que você podia craftar usando as coisas do Phantom. Porque se não me engano, parece que pra reparar é com a membrana do Phantom. Ou é com couro. Antigamente era couro, parece. Hoje em dia parece que é membrana do Phantom. E tipo, membrana do Phantom. Pra conseguir tem que ficar três noites sem dormir pra poder... É. Eles spawnarem. Eu acho que a farm do Phantom é uma farm necessária, né. Aham. O Vinicius fez, eu acho que fez porque não tem nada mais pra fazer. Na verdade ele fez porque a membrana você consegue fazer uma poção. É? Uma poção de queda lenta. Aí... Meio que você pode estar na maior altura que for, 250 e pouco. Você tomou essa poção e você cai. É bem lento. E não toma dano, óbvio, né. Mas... É. Aí tanto é que no vídeo em si ele fez até uma trepinha. Ele usava, parece que era o arpão. O arpão não, o tridente pra subir. Com a queda lenta, ele demorava um pouco pra descer. Então ele já aproveitava e abria a elytra pra poder voar. Ih, se aparecesse um Ghast agora aqui, hein. Gostei. Eu acho que você não tá caro além dos lutadores. Vou usar o arpão. É. Ó a mob do Mather. Ahhoho. Por que tipo, eu acho ele sendo o pior, independente dos outros, que são bem fortes também. Mas eu acho ele o pior por quê? Como ele voa Ele fica distante de você Ele destrói suas construções Destrói algumas coisas E basicamente não é tão simples De você conseguir matar Sem você ter um highlighter, por exemplo E sem ter alguma coisa que consiga jogar nele Tipo um tridente, por exemplo Eu não sei se conseguiria Alcançar Um arco força 2 Já mata ele Tá os roglings Os Wither Skeleton Os blazes Esses mobs assim dá pra Você matar tranquilão O West não Olha Falando do diabo quem aparece 5 minutos 5 não 10 minutos mais ou menos Aí já Dá o tempo da live Sim Dá uma em 55 Então eu terminei 2 horas e 10 Aí como eu sou um pouco fresco Eu paro 2 horas e 10 zerado Duvido que vai acontecer Porque ainda tem o tempo De apertar a F4 Tempo de Finalizar a live 100% Opa Vou pegar um pudim Calma aí Dá fome agora Bom Basicamente Como o Fê Ele nunca Lembra de Informar pra vocês Que estão assistindo O vídeo dele Toda quarta E sábado Uma hora Meio dia e meia Pra uma hora da tarde A gente já tá começando A live Se quiser assistir Tenta assistir ao vivo Clica aí na descrição Pra poder acompanhar Por conta que É bacana né Tipo esses vídeos aqui É mais pra deixar salvo E sei lá Daqui há uns 90 e poucos episódios Ou até menos A gente poder voltar E ver tudo que a gente Conseguiu fazer Em live né Porque se por um acaso A gente só estivesse Deletando É igual uma série né Até convido vocês aí Pra acompanhar minhas lives Também As séries aventuras de Disney Eu tô no episódio 33 Se não me enganem E meio que todas As lives Elas são deletadas Depois de um tempo Então assim Eu não sei Eu não lembro exatamente O que foi que aconteceu Exatamente no primeiro episódio Eu não sei se eu morri Eu não sei entendeu Então salvando aqui no YouTube Meio que a gente consegue fazer isso Então por isso que é muito importante Vocês acompanharem a live ao vivo E sempre ficarem ligados aí No canal do YouTube também né O fake também tem canal no YouTube Tá postando clash Postando Às vezes algum vídeo lá Do antissocial e tal Que é um servidor Que todo mundo pode jogar Não é isso É só esperar ele voltar aí Com não sei o que Lembra também né Como ele tá aí Você vai querer Entre o time azul Ou o time vermelho né Encontra ele que quando a gente liberar Vocês já vão ter Ó o fake voltou aí já Vocês já vão ter A possibilidade de ficar mais fácil De vocês poderem entrar Basicamente Caralho Caralho Tá bom Se vocês divertirem também Vocês podem até Meio que Colocar nos comentários Alguma coisa Alguma Construção que seja possível Pra ver se Né Vocês incentivam O que é que a fazer Sei lá E o dismo também Viu Vai lá É Buxa É um bom Até um Corre do caramba Ô pra você ver Eu tava mais evoluído No começo Agora tu que tá Mais evoluído Que eu Acho que não Sim animal Ó Você já terminou A sua casa Se eu tiver Meio pack de esmeralda Eu demoro Tu não Eu já tenho Todos os villages lá É Não Pega um pack de esmeralda Em menos tempo É Mas eu tô falando Supor Em construção Supor Você já consegue Você já fez O portal Já fez A sua casa É Mas Como a sua casa É exagerada É Tem que ser Eu achei que também Se ia exagerar Na sua Ia fazer umas Modificação Nela Mas É Basicamente Pra mim Geralmente Eu não consigo Fazer muita coisa Porque é sempre A padrão O que eu pensei É Eu ia falar Aqui mas vou falar Quer ter um plano Pro futuro Pra fazer na minha vida É um negócio Que vai ficar Muito legal Na moral Isso lá No Instagram É do tipo Óbvio É meio que Como se fosse uma cópia Mas eu achei legal E vou querer botar Na minha vida Também Se vai chegando Perto do bagulho Eu Comento mais sobre E posso depois Até mandar uma foto Pra tu Beleza É uma parada Bem legal É uma parada Que em específico Não vai acrescentar Nada Pra sua Vila Mas É legal Olha Três horas É É Eita Tá comendo aí Pudim no bagulho 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 É E o cabo da colher dele Parece que é vermelho Então Não tem nada de azul Dictalier Camisa Dictalier Pudim no bagulho Ah não Não Tem sim Fone É vermelho A camisa é azul É Se você quer comprar A cadeira vermelha Mas não tinha Na loja Se levanta Se levanta E mostra a cueca Pra ver se é azul É vermelho Também Vêmelho E peta A mão arriba Vou ficando por aqui O farmacêutico Falou E fui